Eu até fico meio envergonhado, encabulado, porque não sou merecedor desse qualificativo aí. O galo missioneiro... Bom, a figura do galo é um símbolo, né? O galo é o que canta anunciando a nova aurora, o dia que está nascendo. Então, em várias partes do mundo ele tem esse significado, não é diferente ali nas missões. Mas vem de longe essa brincadeira do galo missioneiro, dos embates que nós tivemos naquelas eleições, umas perdemos, depois ganhamos, mas sempre a gente tinha um embate com os aniversários e nós resistíamos e afirmávamos a nossa proposta, do nosso jeito. É isso, o símbolo do galo é esse, o anunciante do novo dia, o novo tempo. Então, é isso, eu acho que não mereço tanto, né? A gente é um dos. Assim como Andorinha só não faz verão, um só galo também não é o que faz chegar o dia, o dia e a aurora, né? Então tem que ter muitos galos missioneiros. O galo missioneiro, também conhecido como Olívio Dutra, anunciou a chegada de um novo tempo em 10 de junho de 1941, quando a região das missões viu nascer aquele que se tornaria uma das figuras públicas mais emblemáticas do Rio Grande do Sul. Natural de Boçoroca, Olívio de Oliveira Dutra já foi entregador de jornal, tipógrafo, bancário, professor, sindicalista, deputado federal constituinte, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e ministro das cidades. Também foi presidente do Sindicato dos Bancários, da CUT e do PT, legenda que ajudou a fundar. Desde moço, começou a participar de movimentos estudantis. Ainda em São Luís Gonzaga, cidade onde cresceu, foi presidente da União São Luizense dos Estudantes. Em seguida, ao lado de outros jovens, iniciou a longa luta pela criação de uma escola de segundo grau pública para alunos de famílias mais modestas, assim como a dele. Olívio Dutra foi o segundo de cinco irmãos. Seus pais, Cassiano Xavier Dutra e Amélia de Oliveira Dutra, filhos de agricultores sem terra, davam um duro danado para que os jovens pudessem estudar. Habilidoso no ofício da carpintaria, Cassiano fazia cercas, pequenas construções e móveis rústicos. Amélia, na lida da casa, sempre insistia para que os filhos comprassem livros e lessem em voz alta. Antes analfabeta, começou a aprender a ler ao ouvir Olívio, ainda guri, lendo clássicos como O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Primeiro como contínuo e depois como escriturário, Dutra passou em dois concursos do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Depois de nove anos trabalhando em uma agência do interior, em 1970, foi transferido para a capital, após escrever um artigo criticando o autoritarismo das políticas de ensino da cidade. O prefeito, indignado, o ameaçou de arma e punho. A verdade é que as ideias de Olívio há muito incomodavam o poder local. Além da luta pela educação de qualidade gratuita, ele já tinha ajudado a articular uma rápida greve dos bancários em 1962. A década de 70 marcou a jornada do missioneiro em Porto Alegre, onde iniciou os estudos na Universidade Federal. Realmente eu sou filho da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou licenciado em Língua e Literatura Portuguesa e Inglesa no Instituto de Letras da URGS. Olívio se dividia entre a faculdade e o trabalho, mas foi com a atuação como sindicalista que ele começou a exercer forte influência entre os colegas bancários. Logo, ficou bastante conhecido, espraiou suas ideias e virou presidente do Sindicato dos Bancários. Sua voz era ouvida, respeitada e repercutia em outras regiões do país, inclusive no ABC paulista. Aliás, foi nessa época, em 1975, que ele conheceu pessoalmente outra importante liderança sindical, Luiz Inácio Lula da Silva. Um tempo depois, em 1979, Olívio participou de uma nova greve dos bancários, dessa vez bastante robusta e significativa, o que o levou para a prisão, por duas semanas, durante o regime militar. Tudo isso foi abrindo espaço para a inevitável carreira política. Nos anos seguintes, participou da fundação do PT e da CUT e, em 1986, foi eleito deputado federal constituinte. Em Brasília, o gaúcho dividiu um apartamento funcional com Lula e Paulo Paim, também deputados na época. Na Assembleia Nacional Constituinte, foi membro titular da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e Comunicação e da Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes. Em 1988, Olívio Dutra venceu a eleição para prefeito de Porto Alegre. Uma das marcas da sua atuação foi a implementação do orçamento participativo, uma prática que permitia que a população indicasse onde a prefeitura deveria investir as verbas públicas. Através de assembleias populares, organizadas por representantes de cada comunidade, os moradores sinalizavam as prioridades de cada bairro. Nós, no ano passado, realizamos mais de 100 reuniões em diferentes bairros e regiões da nossa cidade para discutir o orçamento que depois foi para a Câmara ser transformado em lei para ser executado este ano. Portanto, nós estamos há oito meses da execução de um orçamento discutido com a comunidade no ano passado. Depois, Olívio levou a iniciativa para o âmbito estadual, quando ganhou a disputa para governador em 1998. O sucesso do orçamento participativo, já então consolidado por outras administrações da prefeitura, alcançou repercussão internacional, inspirou outros países e fez de Porto Alegre a cidade-palco do primeiro Fórum Social Mundial em janeiro de 2001. Além de outros destaques do governo de Olívio Dutra, como a criação de uma universidade estadual, a UERGS, e programas para agricultura familiar e primeiro emprego para jovens, o governador não aceitou conceder todos os elevados incentivos fiscais para as montadoras GM e Ford, negociados por seu antecessor. Após tentativas de renegociação, a GM aceitou o novo acordo e ficou em Gravataí, cidade gaúcha onde permanece até hoje. Já a Ford foi para Camassari, na Bahia, e manteve a fábrica funcionando até 2021, quando anunciou o fechamento das fábricas no país. Antes disso, em 2016, após o longo processo judicial, a Ford teve que indenizar o Rio Grande do Sul em 216 milhões por conta da quebra de contrato. Lá atrás, a decisão do governador foi duramente criticada pela imprensa, o que impactou na possibilidade de reeleição. Contudo, ele seguiu sua jornada de militância. Em 2003, depois da posse de Lula como presidente, Olívio assumiu o novo Ministério das Cidades. Dois anos depois, deixou o cargo durante a reforma ministerial. Considerado um dos nomes mais respeitados do Partido dos Trabalhadores, Olívio foi bastante crítico a algumas decisões petistas, na mesma medida que sempre apoiou as conquistas do partido em que é filiado há quatro décadas. Até hoje, por onde passa, o cidadão com farto bigode, sua marca registrada, deixa aquele rastro de gente como a gente. Olívio frequenta espaços públicos, anda a pé, de ônibus e bicicleta. Sua história é tão rica e tão cheia de causos que falta espaço num vídeo tão curto. Fato é que ele veio de família humilde e não enriqueceu na política. Mora no mesmo condomínio, na zona norte de Porto Alegre, desde que chegou do interior. No prédio, sem elevador, mantém dois apartamentos. Em andar mais elevado, sua primeira morada na cidade criou os filhos Espartaco e Laura e foi colecionando pouco a pouco uma biblioteca pessoal que já ultrapassa 5 mil livros. Anos mais tarde, mudou-se para o térreo para que sua esposa não precisasse mais subir tantas escadas. Namorada de Olívio desde os tempos de ginásio, Judite Dutra foi sua companheira de vida e luta por mais de 50 anos. Isso sem contar o longo tempo de noivado comum naquela época. Professora aposentada e militante do CEPER Sindicato, a ex-primeira-dama faleceu em maio desse ano. O casal muito querido na cidade constantemente era visto prestigiando atividades culturais, uma das paixões de Olívio. Aliás, em 2020, ele até foi homenageado pela Escola de Samba Império da Zona Norte, virou tema de samba-enredo e desfilou no Carnaval de Porto Alegre. Convites para participar de eventos não faltam, principalmente porque o missioneiro tem um talento especial para declamar poesias. Eu faço versos como quem chora, de desavento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tem motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpio e ardente, tristeza esparça, remortidão. Dói-me nas leias, amargo e quente, caibuta, curta no meu coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios, minha vida escorre, deixando um lacre sabor à boca. Eu faço versos como quem morre. Mas, como dizem por estes pagos, não está morto quem peleia. Em decisão surpreendente, o galo missioneiro voltou à ativa para anunciar, não apenas o raiar de um novo dia, mas outro passo importante em sua jornada. A possibilidade de ocupar um espaço no Senado, onde a participação popular possa ser o prenúncio de um novo tempo. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê a Elisa, que manda uma mensagem para o filho Miguel. Ao meu filho Miguel, desejo que o futuro seja mais leve e que tenhamos novamente a esperança de uma vida melhor. Valeu, gente! Beijo! Tchau! Tchau, tchau!